A princesinha que tu deseja, de Bela Marra, Carola e Nehreira Jaco Dertino é nóis e pro bar, hoje eu vou te buscar de poste panameira E o Sheab te chama pra treta, sua intenção é gastar do malote A burguesinha que vê lá da sul querendo tirar foto com a mão no revolver Ela sempre se pressiona no pote, de sofistão na cintura uma glória A proporção cê sabe que é de luxo e se for me dar essa amiga também pode E do fumei nóis no fode fode, fuma no cão que nóis no fode fode Fazer menagem mirante com elas, eu amo a novinha chota rosa chaca E do fumei nóis no fode fode, fuma no cão que nóis no fode fode Fazer menagem mirante com elas, eu amo a novinha chota rosa chaca A proporção cê sabe que é de luxo e se for me dar essa amiga também pode Fazer menagem mirante com elas, eu amo a novinha chota rosa chaca Me do Fumi nós não fode, fode chinos non fode, fode Fazer me anauta admirante com elas Eu amo a novinha Cholta Rosa, Ch surprises residence diplomatic Eu amo a novinha Cholta Rosa, Ch Rolle Fazer me anauta admirante com elas Eu amo a novinha Cholta Rosa, Ch之前 A princesinha que tu deseja De Bela Marro, Carole e Nehreira Já que o destino é nóis e por baile Hoje eu vou te buscar de poste em Panamira E o Cheab te chama pra treta Sua intenção é gastar do malato A burguesinha que vê lá da sua Querendo tirar foto com a mão no revólver Ela sempre se pressiona no pote Disse o pistão na cintura uma glória A proporção cê sabe que é de luxo E se for me dá essa amiga também pode Vida o fome e nós não fode, fode Fuma no cã que nós não fode, fode Fazer homenagem mirante com elas Eu amo a novinha, chota, rosa, chota Vida o fome e nós não fode, fode Fuma no cã que nós não fode, fode Fazer homenagem mirante com elas Eu amo a novinha, chota, rosa, chota A proporção cê sabe que é de luxo E se for me dá essa amiga também pode Fazer homenagem mirante com elas Eu amo a novinha, chota, rosa, chota Vindo fome, nós não fode, fode Fuma no cunque, nós não fode, fode Fazer menagem mirante com elas, eu amo a novinha, jota, rosa, chaco Fazer menagem mirante com elas, eu amo a novinha, jota, rosa, chaco Fazer menagem mirante com elas, eu amo a novinha, jota, rosa, chaco Quando o PH seca, lança no YouTube, fudeu